E aí galera, boa tarde pra vocês, tarde ótimo, tarde maravilhoso, tudo de bom, ótimo tarde pra vocês, ótimo final de tarde, amanhã né galera, bom dia, ótimo final de tarde pra vocês aí, tudo de bom, tarde maravilhosa, tarde ótimo, ótima tarde, ótima semana pra vocês, gravando mais um vídeo aqui pra nós de novo, gravando mais um vídeo novo né, faço vídeo novo novamente, essa semana, essa sexta-feira dia 20, o 7 de 2020, vídeo pra cima, 20, 7, 2020, então gravando mais um vídeo novo de novo pra vocês, gravando mais esse vídeo mais uma vez, e gravando um vídeo legais aí de novo, gravando vídeos bons né, vídeos legais, então assim, final de semana tá bom, tá tranquilo, tá melhor, melhor final de semana, tudo de bom pra vocês, é, tarde ótimo, tranquilo, legal, encegado, tudo, tudo que tá acontecendo passe, a gente volta a uma rotina normal, antigamente voltava né, rotina normal pra, pra, novamente a rotina normal, tudo acontece de novo, coisas boas, coisas legais, e, e, semana passe rápido, hoje é sábado, hoje é sábado, hoje é, o dia, o que, já, 11, já, 11 do dia, semana já, então, já, não mudando né, tá chegando rápido, tá aqui, daqui uns meses já tá chegando, final do ano, tem que gravar esse vídeo de novo, porque é muito bom gravar mais um vídeo novo, vou gravar de novo, qual a idade, tô aqui com, uma, 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 uma laternazinha, e, ficando desligado do quarto, gravando esse vídeo pra vocês aí de novo, tipo assim, semana, tá, ótimo, não sei o que pensar mais, agora tá em casa, direto, isolado, que não é muito bom estar isolado né, e, tipo assim, passar a vida até, quando passar essa, essa coronha, toda essa tristeza, passar tudo velho, E eu quero mudar a rotina de repente Quando o cara é acostumado Eu saio todo dia Tá acostumado agora Mas o cara fica quase louco Tá em casa Casa é louco mesmo Porque a pessoa é muito besteira O cara pensa em muitas coisas O que pode acontecer, o que vai acontecer E de boa mesmo Cara, a semana passa muito rápido Valeu aí, grava esse vídeo É nóis, zoeira